Música Galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Tomorrow Olha aí, gameplay de número 2, beleza? Está chegando no canal aí através deste vídeo aqui, ó Já assista a gameplay aí de número 1, beleza? Farmei bastante aqui, certo? Já guardei alguns itens aqui no material Formando aqui na base mesmo, certo? Até apareceu mais coisas aqui Parece que vai spawnando aí, beleza? Certo? E agora vamos completar aqui a missão do guia, né? Do sobrevivente aqui, digamos, ó Beleza? A gente tem as missões aqui para estar completando Na gameplay de número 1 A gente fez as missões iniciais aí E ficou bem nessa parte aqui agora, tá? Então vamos lá, ó Deixa eu clicar aqui para... Completamos aí, faça a mochila Procure recursos agora Saquei o primeiro barril Beleza? Então vamos lá Galera, bem iniciante aqui mesmo, tá? No comecinho do game Comenta o que você está achando Está curtindo aí? Tem muita gente nos grupos aí Já no level alto, né? Beleza? Fazendo facão e tudo mais aí Beleza? Já estou com a lança de madeira aqui E a primeira vez aí entrando Nessa parte aqui Aberrada, hein, ó Olha aí, ó Saquei os barris Vamos lá então, ó Barril, né? Vamos basculhar esse daqui, galera Olha o tanto de coisa que tem aqui, hein? Beleza? Estava precisando justamente dessas coisas aqui Que eu estava vendo que precisa Para craftar as roupas agora, né? Acho que posso usar estes, né? Beleza? Saquei o segundo barril, galera Cadê? Aqui, ó Mais um barril aí, ó Olha o tanto de recurso aí Ainda bem que eu deixei para Para mostrar isso aqui gravando Tá, ó Techpot Saquei o terceiro barril Cadê ele? Cadê o terceiro barril? Está mostrando aqui Aqui, aqui na frente, aqui, ó Beleza? E ali, uma camisa agora, hein, galera Vamos colocar aqui, ó Ele já veste automaticamente Já também, tá? Tudo bem Com certeza conseguirei construir Muitas coisas Opa! Com certeza, né? Beleza? Melhor voltar ao acampamento E começar a trabalhar A gente já está no acampamento, né? Coletora de chuva agora Exatamente disso que eu estava precisando Certo, ó Se até colocar aqui, ó Eu fabriquei essa daqui, ó Cadê? Vou até trocar Aqui, ó Com essa pedra aqui, né? Cadê? Acredito que isso aqui, ó Seja bem melhor do que aquela Pedra ali, iniciante Certo, ó Duas, três pancadinhas aí Já quebrou tudo, beleza? Deixa eu ver se o som está ligado aqui, ó Caramba, o som está desligado, hein, galera? Pronto Sorte que corrigiu agora Rapaz? Maluco? É também, olha de onde pulou, né, galera? Olha o tamanho da queda Beleza? Bem Bem da hora mesmo aí, ó Agora vamos voltar Está ali na frente, ali Eu nem fui nas áreas aí Farmar, tá? Nos mapas lá fora Só fiquei aqui por dentro mesmo Da base Farmando Eita, ó Cara, a jogatina, ó Do jogo Muito bom, ó Agora vamos lá Deixa eu colocar aqui O coletor de chuva Fabricar aí O coletor de chuva Até produziu mais coisas aqui, ó Tá? Era disso mesmo aí Que eu estava precisando Beleza, ó Então a gente pode estar fazendo dois, né? Beleza? Adiciona aqui Tem até as armas Colocar ele um pouquinho pra cá Porque o negócio é o seguinte A base, galera Ó, vou colocar isso daqui aqui Vou até mudar essas coisas aqui, ó Porque eu também vou colocar pra cá E não sei agora Mas talvez no próximo vídeo A gente já começa Já começa aí A estar mexendo na base Beleza? Então tá aí, ó Produzir água Ver se a gente tem Alguma aqui no inventário, ó Beleza? Então já coloca aí Terminar agora Então a primeira é grátis, né? Olha aí, ó Então produção Deixa eu ver o que aconteceu Vamos lá Certo? Já vamos guardar essas coisas aqui também, né? Menos chances de morrer Descer de agora, né? Qual que é a próxima missão? Especione o rádio Aí já ganhou ali, ó Você pediu nível 3, tá vendo? Passe, hein? Cadê o rádio? Olha o rádio aqui, galera Especione aí o rádio Tá? Repare o rádio Para se conectar com as alianças Nenhum componente necessário Então não precisa de nada Só Vai vir um monte de zumbi? Eu vi a casaquinha falando Que ia vir um monte de zumbi aqui É isso? Ah, ainda não está funcionando Vou precisar de mais peças Talvez a pessoa Que escreveu aquele bilhete Para a mãe Possa ajudar, né? Então tá O que tem aqui pra gente? O que mostrou? Tá? Armazenamento Tá, apareceu uma coisinha aqui Mas não tem nada pra gente Não Acho que era a caixa grátis aí Mas eu já assisti Vou para aquela aldeia Que ela mencionou, né? Fazer torso de tecido Eu deveria estar preparado Para uma luta Mas você nunca sabe O que posso encontrar, né? Fazer o torso Deixa eu ver se dá pra produzir aqui Engadrar Colocar aqui na produção Ó, roupas É esse daqui, ó Não dá pra gente poder Tá produzindo Ó, já produziu E vamos colocar ele aí Beleza? Olha aí, galera Certa calça A peixe já tá quebrando Beleza? Eu não vou Eu vou desse jeito assim mesmo Porque pode ser Que nem mencionou ali É... Vamos lá Não dá pra colocar todos os itens Pode ser que a gente encontre Recursos aí lá Entendeu? Ainda não? Agora que o vetário tá lotado aqui Cara, o baú Eu fiquei farmando, ó Deixa eu guardar essas coisas aqui, ó Colocar algumas coisas já no grave É... No condentor de chuva aqui Baú acho que não dá pra produzir outro não Deixa eu ver se dá pra gente produzir Já outro baú, ó Inicia aí, sapiga Ver se dá pra produzir Equipamento Todos Todos, 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 todos Não tem baú, ó A gente vai precisar Requer nível 4 Pra desbloquear, né? Esconderijo de gravitos A gente não consegue tá produzindo isso daqui Deixa eu ver o que eu faço aqui Então, cadera Vou guardar essas coisas aqui, ó Certo? Guardei os itens aí Mais necessários, digamos, né? Essas coisas aí vão pra lá Aldeia Faça A falsa K Tem que fazer a calça também Eu não tinha visto isso daqui, né, cadera? Olha ali, ó Calça de tecido A gente tem todo o material Né? Olha lá Faça sapatos Vamos fazer os sapatos de pano também Beleza? Sapatos Acho que é esse daqui Né? Vamos lá Aí, certo? Não é muito confortável Mas eu espero que ofereça alguma proteção Contra os monstros Será? Vamos lá Tem um sapatinho ali, né, cadera? Essa calça aqui também já era Foi de passe Mas vão precisar de uma arma adequada Faça um estilingue Agora vamos lá, então Cadê o estilingue, ó? Tem até estilingue nessa pega aqui, velho Vai precisar de pedra, né? Olha lá Faça 10 munições de pedra Cadê, ó? 10 munições de pedra Tá, aqui é uma só E aqui já faz 10 de uma vez, tá? Beleza, cadera? Então vá para a vila Evergreen, né? Em bosque verde Vamos lá Deixa eu fazer mais umas pedras aqui, ó Bastante, né? Beleza? Vou organizar aqui o estilingue Nessa parte Agora eu vou saber como é que funciona isso aqui, hein, cadera? Ó Só tacar? Vou ver, ó Ó Da hora, hein? Da hora, hein? Beleza? Vamos lá Certo? Então o mapa é aqui, ó Viagem em 15 minutos Vamos lá É PVP essa parte aqui? Tudo PVP, né? Ó lá Exploração PVP Exploração de equipe PVP Tá, vamos lá então Essa exploração aqui PVP No tutorial Eu não sei se aparece Players mesmo não No mapa, viu? Pode ser boot Se algum aparecer Vamos ver agora, né? Vamos descobrir isso daí, ó Beleza? Galera que tá chegando aí, ó Já considera deixar o likezão também Se assistiu até aqui Não deixou o like ainda, hein? Likezão fortalece aí, hein, galera? Ó, tá demorando um pouco Pra carregar o mapa, né? Beleza? Vamos lá Carregou Tô com a lança ali Vá para a vila, né? Em bosques verdes, ó Então a gente já encontrou o caminho Não vou pegar nada No local, não, galera Não vou ficar explorando muito, não? Já vamos direto pra missão Porque ficar explorando Pode ser que encontre aí Animais selvagens, né? Entre outras coisas Esse aqui eu vou pegar Medo do caminho, né? Cadê a cogumela aí, ó? Pra poder estar restaurando a vida Qualquer coisa, né? Para não restaurar a vida Vou até colocar isso daqui pra cá Não é não, ó Eu não trouxe cura Vai tocar a vida cheia Espero que não precise, hein? Olha, até um javaneiro Viu a gente de longe, ó Se liga Eita, nós Acertei, acertei, acertei Opa, isso eu errei Isso eu errei Acertei, acertei Pera Toma Pedrada Tá, galera Javane já veio com tudo, hein? Olha lá, ó Pega essa cicopeita daqui, ó O que eu vou fazer, cara? Deixa eu trocar pra lança Opa, tem alguém me acertando aqui O que que é isso? Ah, é água, tá? Fome e água É, fome e seed Ó, já comi um breganet isso aqui, galera Deixa eu ver qual que enche mais Ó É fome, né? Ó, tem outro javali ali O que que eu vou fazer? Não, caramba Oxi, essa arma atira também? Beleza, deixa eu comer esse trem aqui, ó Pra encher Vamos ver se é agachado, galera A gente consegue tá Vila, ó lá, ó Descobrimos aí o setor Vamos ver se a gente... Ó, já tá vindo já Eita, pega, galera Toma Pedrada Em meio da fuça Toma Beleza, vamos trocar pra isso aqui, ó Tá? Beleza? Olha aí, ó Já valei forte, hein? A gente é mais forte ainda Ver se eu consigo levantar Eu coloquei o... O ctrl Pra... Fazer uma ação aqui Ele tá atirando também Vamos pegar essas coisas aqui, ó Tá? Farmizinho bacana Ó o outro aqui Já valei, hein, velho Olha lá É, Ked Cadê o... 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 O javali Cadê o... Então... Nosso amigo aí O javali, né Que joga... Um jão Esse ainda joga, né, galera? Ó, deixa eu colocar aqui o estilingue Ainda bem que eu fiz bastante... Munição, né? Cadê o outro? Tem... São três, né? Ó lá Saquei os javalis E agora eu não tô vendo outro aqui, não Ele vai aparecer de surpresa Ó, apareceu um... Negocinho ali Deixa eu ver se a gente consegue acertar Caraca, errei, hein, galera? Beleza? Caraca... Ô, desfala Da hora, hein? Da hora Ó, não dá pra vasculhar aqui Vamos... Vamos... Vamos entrar, então, ó Já valei Deve estar aqui dentro nessa pega Só pode Beleza? Eita, pega Parou Cadê? Eu não sei se eu já falei nenhum aqui, não Olha aí, galera Peças de rádio coletada, hein? Parece que o rádio deles também está quebrado Será que foram consertados? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, ó Tem o mapa do local todo, tá? Mapa da vila Coletado o mapa, ó Então faça isso O mapa Parece que eles foram lá para procurar peças Eu deveria ir verificar Beleza Mas vamos ver se tem mais alguma coisinha aqui, galera Que pode estar Pegando, né? Já tem outro O outro javadi deve estar lá Não estou vendo nada para interagir aqui, ó Opa! Olha aí, olha aí, ó Tem uma panela, cara O cara colocou uma panela de pressão Vamos ficar assim com o inventário por enquanto, tá? Não tem mais nada Armário Aqui tem mais um loot Opa! O que é isso aqui? Mais um lootzinho Pegar tudo, galera Pegar tudo esse loot aí, hein? Ó, tem mais? Não, é que o secretário já viu Está vazio Tá Está vendo que tem mais um loot aqui, hein? Ó, aqui fecha a porta Está vendo que tem mais um loot aqui Está aparecendo? Deixa eu ver Aqui, ó É, ó Está vendo no mapinha aqui, galera? Mostra onde está tendo os loot ali, ó Tem mais alguma coisa aqui nessa casa, hein? Beleza? Vamos ver aqui, ó Por a porta Zumbi Ainda bem que não tem Por enquanto Mais uma panela Dá para estar colocando aí Eita, pega Tem coisa aqui, galera Deixa eu sair daqui, ó Cadê? Acho que era player, hein? O animal O animal, no caso, né? Tem alguma coisinha ali do lado, ó Ó Apareceu A geladeira Tá cuidado Ó, que já está sentindo sede, né? Então vamos Ó lá, ó A pegadinha ali, está vendo, ó? Ó lá, tem uma pegada ali do outro lado Não sei se é player Deixa eu tomar cuidado aqui, tá, galera? Deixa eu comer um break nuts Não tem água Essa calça Vou excluir Agora que eu estou ficando com fome e sede Ó, come esse trem todo, ó Fome Agora que enche bem pouco, né, galera? Olha isso Dez Vamos lá Deixe bem pouquinho, ó Tá, player não é, cara Se fosse player, ele já teria Aparecido ou me matado, no caso, né? Deixa essa pedra aqui, galera Isso aqui é o quê? Deixa isso aqui, ó Vamos lá Essa camiseta também Já já vou Vambora daqui Vamos lá fazer as missões Sendo que eu acho que é o javali, ó Ah, não É animal mesmo, ó É o javali não Vamos lá Essa outra panela também Daqui a pouco eu vou estar Tem outro loot aqui, hein, cara Farmizinho monstro, hein? Da camiseta eu já vou estar Deixando ela lá pra trás Deixa eu ver Ela é de level 1 Informação Fechar Estatísticas Parece Bem fraquinha, né, cara? Olha lá Cadê? Parece que aqui vai ter bastante loot, hein? Cadê o javali? Bora, javali Tem missão pra matar você, cara Opa! Agora apareceu Beleza? Bora, 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 bora Matar na lança mesmo Olha aí, ó Perfeito Já pega essas coisas aqui, ó Um monte de loot, hein? Lotado Tá, por enquanto tá normal aí, ó Tinha um zumbizão aqui Deve ter matado Ó, pega as peças do rádio Então pegamos aí a peça do rádio Vá para o ponto de ônibus em Bosque Verde, tá? Temos até um ponto de ônibus aqui Opa! O que é isso aqui? Tem espaço para itens Ah, vou deixar isso aqui pra trás Pra pedra também, ó Beleza? Osso Essa panela aqui Deixa eu ver como é que tá Tem umas coisas que dá pra gente poder tá trocando Não, né? Frutinha Essas coisas vão trocar tudo Deixa nos comentários aí, tá, galera? Tá certo isso, tá? A gente vai descobrir aí Decorrendo das jogatinas Isso aí Vai ser necessário, né? Deixa eu deixar essa panela aqui Pelo que eu vi Essa panelinha aqui de cabeça Aqui, galera Ela é bem facinho de conseguir, né? Beleza? Tem mais recursos aqui Foi o que a gente deixou Bora E a lança de madeira também Que eu poderia ter deixado pra trás, né? Cadê o ponto de ônibus, ó? Vambora Vambora Da hora, hein, galera? Cadê o... Pera aí E aquela missão lá de encontrar javalis? Para o ponto Saquei três javalis Não apareceu aqui não, tá? Acho que já deve ter concluído já Olha lá Tem um zumbizão lá de frente Pera aí Vamos abaixar? Olha aí, ó Pera aí Que tem uns animais por aqui também Ó Você viu a pegadinha? Não sei onde que ele tá Olha o servo lá na frente, galera Caramba, é meio difícil aqui pra mirar, viu? Ó Acertei Acertei pelo menos Caraca, é meio treta de mirar isso aqui, galera Pronto Mas só foi a eliminação Eu tô jogando pelo emulador É que eu acostumar pelo... Ter que trocar esse comando aqui, ó O servo, ele vem correndo? Pra gente? Não sei, mas deixa eu... Ver se eu consigo acertar ele Aí Caraca, ele correu, galera Ele correu pra cima da gente, isso assim, ó Aí Caraca, correu de novo Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Pode não Vem cá, carninha Eu não vou correr muito pra lá, não, galera Caraca, porque pode ter outros Animais selvagens aí Eu não tô Com armamento aqui o suficiente, né? Ó, vamos verificar isso aqui, ó Certo? Água? Não, pra falar a verdade Faz o seguinte, ó Bebe Essa daí, ó É Seja esperto, né, galera Até lá Vamos para o ponto de ônibus agora E aí? Pega as peças do rádio Tá? Vá Vá para a torre elétrica No Bosques Verdes Caraca, ainda tem mais, hein, caraca Olha lá, ó Olha um player ali, ó É um player farmando, tá? Vou deixar ele ali Se ele não vir pra cima Beleza Cadê ele, ó? Ó, tá farmando ali, ó Tá ele farmando ali Se vir pra cima A gente mata Beleza Olha o servo ali, ó Deixa eu ver como é que ele tá Pelo que eu entendi É que é da hora De tá Tá vindo sem nada, né? Farmizinho aí, maroto Aí Tem que já Tem que já Acostumar, galera Caramba, tá difícil Ele ficar se mexendo Aqui no PVP Deve ser uma tristeza Tá, cidade Encontramos Olha o servo Que ele tá correndo Maluco Caramba, atirei a pedra Não, não Javali não, caramba Salei muito forte Pronto Fizemos a eliminação Aí do Javali Eu acho que completou A missão, hein Se tinha alguma missão Ainda ativa A gente completou Certo? Vambora Agora que vai tá Cheio de Javali Aqui, hein, cara Ó, tem zumbi ali Caramba, o barato aqui é Ó, ele tá vindo atrás da gente Ó, o Javali Tá vindo essa pegadinha Ó, tem mais, ó Caraca, tá lotado Aqui, hein, Cadar? Olha isso Pronto Já matar logo, tá? Pra não ficar atrapalhando a gente Beleza? Carne pra um Dedéu Pelo menos o farmizinho Foi generoso Valeu, ó Pra não ficar andando Muito por aqui Que é um monte de Tá facinho matar eles, né Mas se juntar os dois, três aí Ó, zumbi Já deve ficar um pouco complicado Isso daí Tá que nem ali Ali tem um Tem um zumbi Se tiver só ele De boa Corre elétrica, tá? Eu tô ficando já sem pedra Mas dá pra produzir Caramba, treta de mexer isso aqui A pedrada no meio da cabeça Play, ó E é forte, tá? Vou trocar aqui pra lança Beleza? Aí, certo Vou levantar E tem mais Peraí que tem mais, ó Acabei de ver uma ali, ó Correndo, ó Eu não sei se é Se é player Tá? Acabei de ver um trem Correndo ali, ó Deixa eu ir aqui por baixo, ó Beleza? Pra gente não Tomar surpresa aí, né? Ah E parece que foi Aquelas aberrações Bem Bem aberrada Eita, pega É sede Já fala Tem alguém me atacando Ah, não tô vendo Ninguém por aqui, não Vocês viram? Apareceu ali Acho que foi embora Ou se escondeu Tem alguma coisa aqui, ó Deixa eu dar uma olhadinha Pro lado Ó, tem um zumbi Ah, um player ali embaixo Olha lá Um player ali embaixo Ou é player Ou é boot Então pega as peças Retorna em a base, galera Nossa, ufa Vamos embora Vamos embora É que já apareceu o zumbi Já completamos a missão Pra onde que a gente tem que ir agora? Certo? Tem pedra aqui Deixa eu Ficou alguma coisa pra trás? Não, né? Deixa eu ver pra onde que a gente vai aqui Cadu lá? Eu acho que qualquer local aqui Que sai do mapa A gente Consegue ir, certo? Ó, tem um player ali embaixo Farmando Vamos ver aqui, ó A gente tá aqui Vamos pra cá, certo? Vamos lá então, ó Ele tá saindo Pera aí, cara Mas esse mapinha aqui Ele é tudo confuso É pra cá mesmo Só tomar cuidado aí Pra não trombar com o inimigo No meio, né? Ó, do caminho Como é que eu faço Pra sair daqui agora, hein, galera? Ó, tem zumbi ali na frente, ó Aqui provavelmente tem também Eu não sei se a gente passou por aqui Tá? Vamos lá Ó, a saída ali, ó Beleza? Caraca, mano O jogo é insano, hein, velho Fazer uma livezera aí Com esse Game aqui é suave, ó Então a criança consegue sair É isso mesmo, tá? Certo? Vamos voltar então agora Para a base, galera Vamos ver aí as missões aí da base Certo? Chegamos E agora vamos consertar então Este rádio Construir um vaso de plantas Opcional, né? É... Reparo Olha aí Então pegamos as quatro peças, tá, galera? Olha aí Conserte o rádio Conseguiu O que foi isso? Vamos ver Eita, pega, galera Agora sim, ó Falei Foi isso que a Kasekia falou Que consertou o rádio E veio um monte de zumbi Né? Ué, Kasekia Cadê aquele monte de zumbi? Só três, pô De boas Né? Vou guardar algumas coisas aqui, ó Deixa eu ver o que dá pra gente estar guardando Tomar uma água Ah, pega Peraí Ah, se ela desligou aqui do nada Entendi, não É... Deixa eu comer um... Esse aqui Esse aqui eu vou guardar Não sei se ele é... Colocar alguma coisa pra já Pra produzir aqui, cara Tá Aquileta Pronto Agora sim, ó Por enquanto come isso daí, ó Pra encher a vida Pronto Pronto Dezesseis Mais uma Que encher mais a fome E a outra A sede Vou deixar ficar pronto ali, tá? Agora o que tem que fazer? Colete dez estruturas Construir a base do planto Colocar piso E tudo mais, né? Então agora aqui, galera A gente já vai começar aí A... Ó, a etiqueta A gente já vai começar A construção da base Beleza? Amigos Digite aqui Juntar-se Aliança Amigos Offline Adicionar amigos Tem a cas... Ó, tem o ID da casquinha bandida O e-mail usado, né? Convidar amigos Deixa eu colocar o ID dela aqui Pra ver se vai, galera Você enviou a solicitação De amizade com sucesso Tá? Então é assim que adiciona Os amigos aí Aí vai aparecer lá E ele adiciona Tá? Beleza? Ó lá, a casquinha bandida Aceitou Então já tá jogando Olha aí, ó Casquinha bandida Em partida Level 4, hein, galera Ó lá, ó Base de jogador Dá até pra gente ver? Vamos ver Solo Não dá, não dá Não dá Solo Base de jogador ID Será que dá pra entrar aí Na base? Cadera, eu vou Finalizar o vídeo por aqui, tá? Deixa eu só ver se eu consigo Estar acessando a base Deixa o likezão Ele não vai embora Com o likezão não, tá? Aí agora vai estar aparecendo A opção do hype Beleza? Aí próximo dos comentários Eu, se você deixa o like Se ele não aparecer o hype São três gratuitos por semana Que você pode estar Tá deixando no canal Tá? Beleza? Então nenhum jogador Disponível para visita Então não dá ainda Ou ainda não sei, tá? Então deixa aí Se ele não aparecer Se ele não aparecer Só deixar o like Que aparece aí O hype Beleza? E se você assistiu o vídeo Até aqui, galera Comenta aí Jogo de sobrevivência Se você for o primeiro A comentar Jogo de sobrevivência Eu vou fixar o seu comentário No vídeo Tá bom? Fixar o seu comentário E deixar o coração E responder Beleza? Se não for o primeiro Não tem problema não, tá? Vou responder também E deixar o coração Porém o comentário Não vai ficar Fixado aí Beleza? O grupo Do WhatsApp Por enquanto Não tem nenhum do jogo Vai ter o link aí Para os grupos Do Família Survival Você pode estar conversando aí Sobre o jogo nele Se eu ver que o game E a galera Tá curtindo aí Eu trago mais vídeos Então é importante Deixar o like Deixa o like Qualquer comentário aí Também comente Beleza? E se eu verificar aí Que a galera Tá curtindo Eu posso estar criando Um grupo Comunidade E tudo mais Beleza? Então valeu aí Tamo junto Grande abraço E fui! Tchau Tchau